O Atlético tem vivido com alguns problemas no Campeonato Brasileiro e até por conta da expectativa que foi criada e tudo mais, de tratar as derrotas como tragédias. Parece que toda derrota é um vexame. Ontem o Atlético enfrentou o líder do Campeonato, um time que não tinha perdido em casa, que perdeu só três jogos até aqui no Campeonato Brasileiro, que era favorito para ganhar o jogo e ganhou. E foi bastante superior ao Atlético no confronto. É claro que a gente não pode dizer que a vitória foi absolutamente natural da forma como ela aconteceu, que o Atlético não errou, que o Atlético simplesmente perdeu por um time melhor. É claro que o Atlético tem erros. Acho que a escalação do Sampaoli ontem foi bem feliz. Curiosamente, na segunda-feira, aqui no Donos da Bola, eu até falei da possibilidade que não me espantaria o Sampaoli entrar com três zagueiros, porque naquele momento existia a possibilidade ainda do Luciano ser o titular. E eu disse aqui que como o São Paulo tem dois atacantes que ocupam muito a área, que circulam ali muito na frente dos zagueiros adversários, não me surpreenderia o Sampaoli tentar usar três zagueiros para ter uma sobra. Mas a verdade é que com a escalação do Tietê, com a opção que o Diniz fez pelo Tietê, e não pelo Pablo, que seria ali a escolha natural, ficou meio sem sentido o Atlético ter três zagueiros, porque o Sampaoli ontem não fez questão de ocupar a área. Em nenhum momento o Sampaoli tentou atacar a área, colocar muita gente pressionando a última linha do Atlético. O que o Sampaoli fez? Ele ocupou o meio, trouxe jogador para mais gente, para onde o Atlético tinha menos gente, e passou a controlar o jogo por ali. E aí, naturalmente, usando a qualidade do time, a estratégia que foi bem traçada, encontrar espaços para atacar o Atlético. Então, acho que errou na escalação dos três zagueiros, e demorou muito para corrigir. Acho que não precisava ter esperado o intervalo para fazer essa correção, porque ficou muito claro, com 15, 20 minutos, que tinha muitos zagueiros para pouca necessidade. E aí, depois do segundo tempo, corrigiu, melhorou um pouquinho com a entrada do Alan Franco, passou a igualar um pouco mais as ações. O São Paulo teve um controle muito importante no primeiro tempo, que o Atlético melhorou no intervalo, que foi a questão da segunda bola. A gente falou aqui que seria um jogo que os dois times tentarem pressionar muito a saída do adversário. E ontem a gente teve muita saída com bola longa, que não é natural nem para o Atlético, nem para o São Paulo. E ontem a gente teve os dois times usando muito desse expediente, muito, que eu digo, mais do que o normal. E foi fundamental para o São Paulo ganhar a segunda bola. Eu tenho gostado muito dos jogos sem torcida. O Fernando Diniz ontem falou que é igual cerveja sem álcool. Eu acho muito legal para a gente poder sentir o ambiente, ouvir o ambiente. E ontem, toda bola que saía chutada, tanto da defesa do São Paulo quanto da defesa do Atlético, o Diniz gritava o tempo inteiro, olha a segunda, olha a segunda, olha a segunda. E o São Paulo, de fato, ganhou toda a segunda bola. No primeiro tempo, isso foi primordial para manter o controle do jogo e para sair na frente. E aí, depois, quando o Atlético melhorou um pouquinho, veio a expulsão do Alan, corretíssima e preocupante. Terceira expulsão dele na temporada. Não é o primeiro jogo importante que ele deixa o Atlético na mão. E acho que a parte psicológica precisa ser cuidada, que é uma parte importante para o Alan nesse momento. Ficou muito claro, inclusive, que o São Paulo estava explorando essa fraqueza do Alan ao longo do jogo. Os jogadores do São Paulo estavam ali provocando, cutucando o Alan para gerar esse tipo de comportamento. E aí, acabou desandando completamente. O São Paulo desfilou para construir a vitória nos minutos finais. Agora, assim, Everton, o título ficou muito difícil. Acho pouco provável que o Atlético consiga tirar sete pontos do São Paulo. Acho até que o Flamengo, que tem dois jogos a menos, ainda disputa esse título com o São Paulo. Não acho que o São Paulo é candidatíssimo, favoritaço ao título. Mas para o Atlético ficou muito difícil, porque tem que tirar sete pontos de um time que perdeu três jogos em 26, até aqui no campeonato. Então, é difícil, de fato, imaginar que o São Paulo vai ter uma queda que permita ao Atlético, mesmo com uma ótima campanha daqui em diante, ultrapassá-lo. Mas não dá para tratar como uma grande tragédia, e principalmente, né, Everton, for um amigo nessa altura do campeonato, se é que dá para chamar de amigo quem tem esse tipo de comportamento, acho que é demais. Uma diretoria que trocou de técnico, a cada frustração nesse mandato, mandato não pode sair atirando como se tivesse que recomeçar tudo a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem.